Música Bom dia, Dona Suzete! Bom dia, seu Castro! Seu não! Doutor Castro! Tá acontecendo alguma coisa que eu não tô sabendo? Tá acontecendo muita coisa, Dona Suzete! Por gentileza, sete-se! Muito obrigada! Que isso! A senhora está demitida! Demitida? Como assim? Mas como assim eu cumpro com todas as minhas tarefas? Tudo bem, às vezes tem um atraso o outro nos trabalhos... Mas é culpa da empresa, o sistema que trava! A senhora não conseguiu atingir a pontuação que deveria! Mas que papo é esse? Eu nem sabia que deveria atingir pontos! De acordo com a nova política da empresa, nós estamos realizando uma varredura rigorosa para avaliar o desempenho dos funcionários! Ai, mas isso é injusto! Eu pelo menos tinha o direito de saber que estava sendo vigiada! Ninguém falou nada! Quem é o responsável? Eu quero ter uma conversinha com ele! O responsável é um robô! Um robô? Ele analisa todos os dados dos funcionários! E com específicos algoritmos criados para filtrar e cruzar informações, a máquina identifica com precisão se determinado funcionário está tendo um bom rendimento e se enquadra nos parâmetros da empresa! Carnalha! Filho da puta! Aqui está o seu relatório! A senhora consumiu 3.062 cafezinhos o ano passado! Desperdiçou 684 copinhos plásticos! Consumiu 9,5 kg de açúcar no mesmo período! E segundo o depoimento sigiloso de um funcionário que trabalha na sua área, a senhora conseguiu desbloquear o sistema da empresa que impede o acesso às redes sociais, tendo uma perda de 37% no seu rendimento! E não é só durante o expediente, não! A sua vida pessoal é um desastre! Desastre! Vou mostrar para a senhora a fotografia do seu marido! É um tipo esquisitão! Não é ele? Não! É ele ou não é? A sua casa é um caos! É uma bagunça! E o seu filho adolescente pegou! É, mas que direito! Anda fazendo assaltos na região! Com que direito? É, com que direito? Com que direito vocês invadem a minha vida pessoal? São muitos os benefícios que a empresa oferece! É, seguro de vida, plano de saúde, por exemplo! E as seguradoras não estão no negócio para correr risco com ninguém! Por isso elas fazem também uma varredura profunda, mais íntima de cada beneficiado! E agora se a senhora me dá licença, vai passar lá no departamento pessoal! E eu gostaria que a senhora nem voltasse para a sua sala, tá? Mas sabe que a intimidade das pessoas é sempre muito interessante, não é? Aham, aham! Uhum! Sabe esse meu marido aí, ó? Este? Esquisitão? Uhum! Então! É hacker profissional! Tá? Além dele desbloquear remotamente vários programas da empresa, quebrar senhas e ter acesso a vários documentos importantes, também hackeou seu telefone! Dá uma olhada! Não! Tem mais! Fica bem nessa posição, hein? Hum! Não! Peraí! Olha! E o garotão sarado! Ó! Nossa! Vai me dizer que é seu sobrinho do interior? Hum! Qual dessas duas é sua esposa? Goloso, hein? Olha isso! Uau! Isso é crime cibernético! Crime cibernético! Olha! Ser rastreada dentro e fora do serviço, hein? Nova política da empresa, né? Mas quando a pimenta é no seu rabo... Olha o que é aí, hein? Olha como a gente... O processo... Vira crime cibernético! Tchauzinho, seu Castro! Já, já! Tá? Já, já! Seus vídeos e fotos estarão na rede! Aguarde! Sabe aquele meu filho adolescente? Então... Vai te esperar na saída! Tá bom? Calma! Calma? Pra tudo ter um jeito! Sei! Vamos conversar, dona Suzete? Dona não, querido! Doutora! Doutora Suzete! Tá bom? Perdão! Aceita um cafezinho, doutora? Acho que hoje não é dia de cafezinho! Quer aquele uísque ali, ó! É... E um cowboy, tá, querido? Vai lá! Claro! Pega ela pra mim, por favor! Por favor! Desculpe que tem alguma coisa aí, né? Isso! Desculpe que tem alguma coisa aí, né? É... 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 É...